Fiquei sabendo que ela terminou Que não deu certo com quem ela se casou Se tá sofrendo ou se ela chorou Será que tá sozinha ou se já tem um novo amor? Eu juro que eu não queria saber se ela já tinha outra pessoa do seu lado Mas de repente um certo dia eu dei de cara com ela Com o cara todo tatuado O meu mundo desabou Ela já tinha um novo amor Quem disser que eu tô sofrendo por ela Acertou Quem disser que eu tô chorando por ela Acertou Acertou Eu juro que eu não queria saber se ela já tinha outra pessoa do seu amor Saber se ela já tinha outro, outra pessoa do seu lado Mas de repente um certo dia, vem ali na minha frente Com o cara todo tatuado O meu mundo desabou Ela já tinha um novo amor Quem disser que eu tô sofrendo por ela Acertou, acertou Quem disser que eu tô chorando por ela Acertou, acertou Quem disser que eu tô sofrendo por ela Acertou, acertou Quem disser que eu tô chorando por ela Acertou, acertou Quem disser que eu tô sofrendo por ela